Olá galera aqui é o César do Pés Foros, estamos de volta aqui para mais um vídeo da saga do menino Kim aqui galera Moise Kim aqui na área em parceria aqui com o Euron Kroif, Ronaldinho vem no mate ali né E tem uns Verratti e Kroif ali também compondo o meio de campo E eu voltei com o Kanté ali de volante, a zaga você já conhece e o goleiro obviamente também O cara é um ótimo jogador pela pontuação, tem 926 pontos Só tem uma derrota nas últimas 5 partidas, então vai ser parido duríssimo ali E ele tem uma raridade meus amigos, e o Zambolt ali na ponta esquerda ali Muita velocidade, cabeceia bem também, enfim o cara decidiu investir no Bolt desde o começo Mas a preocupação maior ali é com o Lukaku que é um touro ali no meio E ele tem somente Ronaldinho, 38 de nível de evolução e Maradona, 100 de overall meus amigos 100 de overall, tem somente o Messi também ali na ponta direita Maldini, Samuel, Roberto Carlos, Sérgio Ramos e Kahn E 5 defensores, 4 são lendas aí E tem o Sérgio Ramos que obviamente futuramente vai ser uma lenda E eu tô aqui com o Mildi Kim aqui, que é 55 de nível de evolução e 77 de overall Vamos lá galera, seja o que Deus quiser, mas ser parido duríssimo Não precisa ser nenhum gênio pra imaginar isso Vamos lá pro jogo Então vamos lá galera, Aliança vs Pés Forum aqui Eu tô preocupado demais com aquele Maradona 100 de overall Então Maradona com 100 de overall, ele corre sozinho praticamente Mas vamos lá, o jogo é jogado É o menino Kim mais uma vez e um grande desafio, talvez o mais difícil até agora pelo time né velho Pelo time aqui, eu vou começar com a instrução, as instruções avançadas aqui toda desativada E seja o que Deus quiser, o cara já tá metendo bola pro Lukaku ali Então ele vai ser muito bem alimentado pro Maradona e o Ronaldinho ali, o Lukaku né É óbvio que ele vai Olha o Kina, sua primeira participação Já ficou, vou precisar muito demais do Ronaldinho E é óbvio, dessa zaga aqui, funcionar pra segurar o Lukaku Vamos lá, Cruyff Chegou pra lá, pra cá, tá sozinho praticamente É falta juiz, chegou por trás, juiz, chegou por trás Aí não tem nem o que discutir Já adiantou lá na frente pro Ronaldinho Passou o Lukaku que tem 100kg E corre feito um menino de 70 Na vida real também é assim Ronaldinho costurou pra cá, pra lá, pra cá e já era velho Aí já era, sobrou no contrapé aí e já era velho Muita gente jogando essa jogadinha aí de fazer a linha aí e tocar É meio que horizontal aqui, horizontalmente né, quase não sai E a bola sobra pra alguém aqui né Se você tiver principalmente um ataque veloz aí Como é o caso do Messi O Kim já perdeu a bola aqui pressionado pela zaga dele Vamos lá Passou o Kim aqui no outro lado, Cruyff Rápido e forte Difícil, já estão dizendo aí Cícero vai levar um sacode aí com esse time aí né Mas vamos lá galera A série é pra isso Ah velho Com uma bala velho E Lukaku agora quase ganha dividida pro goleiro Ia pegar a bola na frente do meu defensor ali Olha o Matip Ficou o Roberto Cala que tá avançado Vamos Olha o Kim Já passou Não tá nem aí pras lendas Não tá aí nem aí pras lendas Ganhou no corpo Bora Kim De novo Isso Ah velho Mais um drible ali Já era Ô Kante Eu sei que o meu touro Mas Você é da mesma Escola né velho Em termos de contato físico Apesar do tamanho Vamos lá ganhar essa bola Não é possível Maradona Um metro e meio aqui Chamou o Lukaku Tinha dois marcadores E o Lukaku quase ganha a bola Caraca Pera aí Roberto Cala Assim também é demais né Não pode deixar cruzar Olha o Ronaldinho Fintou pra boa Matipa Ganha essa bola Ixi Tá ganhando tudo na reação Ronaldinho Deu um escorpião ali Não Não Bora Sai meu time Peguei esse homem aqui Que ó Olha a jogadinha De novo Tira Ixi Abaixa Vamos sair um pouquinho Que a gente tá jogando Tudo preso aqui né velho Não Não sair pro ataque A gente Também filho de Deus Aqui né Com mal A bola Jogada até morrer Vai ser essa daí A jogada do cara Principal Avancei um nível De ofensividade Boa Matipa Chega Chega Bora Bora Neymar Neymar tá coçando ali Pra entrar Isso Jogar por uma bola aqui galera Bora Bora Trombei no Lukaku Nem quando ele participa No lance Ele não participa O cara corre de uma pausa Meu amigo Pelo amor de Deus Que a gente tá mais o que Num time desse Agora Já botou pra correr Aqui não Já ganhou No bate e rebate Chega O cara Ganha todos na cabeça Pode subir Thiago Silva e Sérgio Ramos Junto Que o homem ainda ganha Aí o Lohri Sai desse jeito Por enquanto O time tá sem Opção de jogo Aqui velho O cara tá pressionando Aqui Não sei nem a cor do goleiro Ah meu Deus Ia sair limpo A bola Deixar a Cruz É meio gol Vamos lá O Cruyff tá vindo Defender aqui Vai puxar pro meio Vai puxar pro meio É Direto no Lukaku Aqui velho Olha na cara Não Era aqui Aberto Bora Um pouquinho O Cruyff O Cruyff Isso Ah porque o menino Tá sozinho aqui Ainda ganhou a bola Vira Vira esse jogo Toma Tá lá dentro Que jogadaça do Kim Ganhou no corpo Na habilidade Deu um pouquinho De sorte ali Tô nem aí Vamos lá Contra tudo Descontra a todos aqui O cara vai jogar Essa bola direto Agora no Lukaku Agora no Ah meu Deus do céu Quase ganhou Mas tipo Todo é Todo Fora da jogada Aqui adivinha a minha jogada Ronaldinho tá na hora De funcionar Tá na hora de funcionar Não assim né Boa Vamos lá Quem passa Passou Abriu o jogo Caraca velho Bora Chega na cabeça Oh Ronaldinho Ganha pro seu Seu sozio aí É meu amigo Vou jogar por uma bola Aqui Não tenho dúvida É um chute mesmo Não tenho o que dizer não Ela joga ofensivamente Se eu sair demais aí Eu tomo aquela Jogadinha dele Do balão Ele vai ficar com aquela Jogada até o final Com o Lukaku Se eu sair demais Eu me exponho nessa jogada dele Ah velho Uma velocidade agora Aqui não Lukaku Você quer cruzar Quer cabecear Quer fazer tudo Isso Olha o Kim Olha o Kim Meu Deus do céu Cara Quando eu der o drible Fiquei Eu e o gol Só dei um toque Meu velho Primeiro Eu tenho que ter chutado Que bola Meu Deus do céu Ficar lamentando Até amanhã Agora Não Tira essa bola O Kim Ganhou Parecia Um veterano Não tem jogo ainda Tem jogo Isso Cruyff Ah velho Sempre tem dois Na marcação O cara Eita Pausa O cara tá ansioso Aqui pra fazer gol Aqui Tá metendo pausa Olha o Kim Vai chegar do nada Nunca nem vi A foto do Kim Ali Jogam todas as bolas Na frente Olha o Lukaku Botou Botou o Bolt Aqui Perder pro Bolt É possível Bora aqui Mais você O Kim Pro Maldini Já pensou? Ele confia muito Nessa bola Do De segurança Do Lukaku Né Ronaldinho Meu filho Você tem que jogar Aí pro meu time Aqui ó Você tem que jogar O cara meteu lá Na área ali ó Bora com o teu Meu Deus Lohri Meu Deus Lohri Como é que leva Um gol desse Cara Eu segurei Numa tip Ali Não dei Não entrei de uma vez Para justamente Não sobrar a bola Velho Ricochetar E a bola O Lohri Leva um gol desse Dificilmente O Lohri Leva um gol desse O Kako O Kako chutou O goleiro Parece que Tem na base Chega um na cobertura Vai valorizar a posta de bola agora E a jogadinha por cima Ah Lohri Ah Lohri E aqui Cross tá jogando bem aqui Mas não posso tirar o Kim Bora Só joga por cima Porque Aquela bola que Na dúvida O time dele é evoluído Como tá A bola sobra pro time Não Não cantei Bora Recupera Não chega O cara só dá por cima Porque Na dúvida No contato físico Ele ganha Pela evolução do time Sai daí Bolt Hum Caraca Velho E agora Eu vou subir O time todo Voltou aqui Que chega Não Bora Isso Ronaldinho A bola não saiu Aqui Não deu tempo Nem tirar Vai daí Bolt Pelo amor de Deus O cara também Quer forçar A natureza Eu vou e levo Um gol do Bolt Não dá certinho Caraca A bola não saiu Velho Quero não tirar O Neymar Vou colocar O Neymar No caso A bola não chega Mais no Kim Aqui Ah Ele selecionou Errado Velho Sai daí Bolt Voltou Olha meu time Ah meu Deus Desse passe aí É demais Agora Sai no apagado das luzes Aqui é fogo Né Vamo lá Proif Neymar Messi De Bruyne aqui Agora que eu vi Se nós jogamos Setinha pra baixo Aí já era Vamo lá Últimos cartuchos Faz uma graça aí Só pra terminar Agora o Matipo Saiu no cabeceio Ali Agora que Lukaku Tá fazendo a festa Aqui Caraca Essa bola do jogo Velho Aqui com o Neymar Ele tá valorizando a bola Bate e rebate Sempre vai dar O jogador dele Véi Contato físico O time evoluído Desse Nunca vai Sai daí Cristiano Ronaldo Tem hora Meu time Bora Volta pro Neymar Isso Que Isso Bora Faz menino Meu Deus Velho Caraca Velho Eu tô tranquilidade Mas essas bolas Geralmente Já era Velho É O jogo Como eu falei Ia ser difícil Isso aí Não é novidade Mas duas bolas Ali Eu tava jogando Por uma bola E independe Se o cara Pressionou mais Eram aquelas Duas bolas Do Kim As duas bolas Do Kim Ali Os dois últimos Jogos Que Vim jogando muito bem Mas Pecando na finalização De bolas Livres De gol De botar pra dentro Aí vacilou Velho O cara com Um time de qualidade Com uma ótima pontuação Sabia do potencial Do time dele Jogou muito A bola rifada Porque sabe Que o time Na maioria das vezes Vai Vai ganhar Mas aí faz parte Paciência Então é isso galera Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra ajudar a educação Do canal Até o próximo vídeo Vamos evoluir o Kim Firme e forte aqui Independente do adversário É isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau